Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com mais Minecraft! Ei, Pixelmon, os pokémon estão invadindo Minecraft! Tá muito legal, galera! Eu queria mostrar aqui, antes da gente conversar, algumas das melhorias que a gente está fazendo. Muitas pokébolas! A gente fez muitas pokébolas e a gente descobriu algumas maneiras de você evoluir mais rápido o seu pokémon. Já que os que a gente está pegando aqui estão todos fraquinhos e fraquinhos. Só apanham, coitados! A primeira maneira que você tem de evoluir o seu pokémon é fazendo essas Harry Candy. Ou você compra na loja, você vai atrás desses itens. Açúcar, Glowstone Dust e uma maçã dourada você faz a Harry Candy. E agora eu vou te explicar a maravilha de você ter uma Harry Candy. Vamos evoluir o Osha Watch. Eu solto o meu Osha Watch, ele está fraquinho, está nível 11. Eu escolho a Harry Candy, clico com o botão direito e automaticamente ele sobe de nível. Olha que beleza! Olha que beleza! Só que tem gente que não gosta de usar porque diz que ele pode ficar mais forte se você evoluir de outras maneiras. É, talvez ele não aprenda todos os outros. Bom, agora eu vou... olha o meu aí. Pronto, ensinei outra magia aqui para o meu Osha Watch. Agora eu vou... olha lá, vamos... Vai! Vou chamar o meu Osha Watch de volta. Peguei aqui o meu Totodile, vou selecionar... Ensina aí o seu Totodile. A minha Harry Candy... Aí, já vi que ele subiu de nível. Instantaneamente você viu que ele já passou para o nível 8. Facinho, facinho. Agora eu vou aproveitar... Opa, deixa eu recolher. Vem! Beleza! E aí eu vou pôr o meu... Vou tentar colocar o meu Grolil. Isso! Você seleciona, pronto, fecha o inventário. Vou mostrar, vou selecionar outro Pokémon aqui. Vou pegar o Lidoran, por exemplo. Aí eu selecionei, apertei aqui e soltei. Não, ainda soltei o meu Oshawa. Eu também soltei o meu Oshawa. Ou o meu Totodile. É, deixa eu escolher o meu Lidoran, que é isso que eu... O Oshawa. Ah, aqui ó. Acho que é o primeiro. Ele tem que aparecer em primeiro. Você altera a ordem dele. É. Pronto. Agora sim. Soltei o meu Lidoran. Exatamente. Ele virou o Pokémon principal. Mandei aqui uma... Saborosa. Ó, vai evoluir. Ih, olha, olha só. Nossa! Que da hora! Vai evoluir isso. É porque você pegou ele grande, né? É, eu já peguei... Olha! Olha esse aí! Nossa! Eu tô vendo... Olha aí! Olha isso, galera! Lidorina! Ah, você que já tem uma Lidorina aqui. Eu vou pegar o meu Goroliro. Olha só! Virou Lidorina, galera. É, tá vendo? Você evolui mesmo. Você não só fortalece o seu Pokémon, como você pode evoluir. E aí, porque talvez as pessoas não gostem muito de usar essa Habby Candy, é porque você evoluindo os Pokémons, você acaba não desenvolvendo alguns outros aspectos que você tem que desenvolver quando os Pokémons estão ainda no estágio mais preliminar. de evolução deles. Pronto! Eu vou ficar com o meu Growliro por enquanto. Beleza! Aqui na porta... Agora mostra lá no seu inventário, outras formas a gente tem o Lucky Egg. É, vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui no meu baú. Nós temos aqui o Lucky Egg. E o XP Share. É, vou começar com o Lucky Egg. A gente vai ter que batalhar, hein? É, a gente vai ter que batalhar. Deixa eu soltar aqui o meu... Ah, soltei a minha Lidorina. Nossa, que inveja! Deixa eu pegar aqui o meu Lucky Egg. Então você chega lá também. Escolhi o Lucky Egg e vou jogar aqui na minha Lidorina. Ó, deu o Lucky Egg para ela. E aí você vai querer batalhar. É, agora eu vou recolher a minha Lidorina e vamos tentar achar uma batalha aqui. Ah, deixa eu pegar minhas pokebolas aqui. Ah, eu quero pokebolas. Acho que eu não tenho pokebolas, hein? É, aproveita aí. Deixa eu soltar o... Ah, eu tenho algumas... Não, eu até tenho o Great Balls. Não, eu tenho. Tenho. Tenho, então tá bom. Deixa eu só pôr ela em outros lugares. Deixa eu achar aqui, né? Esses aqui não vai dar para encarar não. Espera aí. Espera aí. Tô esperando, tô esperando. Eu acho que eu vou usar o... Deixa eu soltar a minha Lidorina aqui. Eu vou soltar... Ah, nossa. Tô jogando... É, deixa eu dar umas Harry King pra ela aqui. Não, não faça isso, Lilian. Tô jogando coisa foda. Será que ela tem que crescer. Vai, senão você não vai ter chance aí. É, eu vou jogar o meu Goaliro. Eu vou pôr o meu Lucky Egg nele. Vamos lá. Vou prender o Poison Sting. Dei o Lucky Egg pro Goaliro. Beleza. Bom, ele já está... Agora eu posso recolher ele e... É, vamos lá. Deu uma evoluída boa aqui na minha Lidorina. Ela estava bem fraquinha. Bem fraquinha. Ela já até evoluiu. Você fora? É. Vai encarar um bicho deles ali, ó. Caraca. Tá, vamos procurar uns fraquinhos porque eu tô fraquinha. É, deixa eu pegar aquele que parece uma formiga ali, ó. Olha aqui, ó. Tem um... Esse aqui é nível 27, ó. Já quer brigar. Ó, vamos pra porrada aqui com o Trapinche. Fight. Ah, espera o meu Diglett. Ô, meu Deus. Você não vai pegar a minha luta com o Diglett? Não. Espera aí que... Espera pra brigar. Tá bom. Eu vou esperar pra brigar. Nossa. A Lidorina tá apanhando aqui. Nossa, só a Lidorina. Nossa, mas ele é level 27. Tenta bag. Tenta bag. Aí você já... Se bem que eu não sei se vai pegar ele. Eu já consegui. Vou dar um bite. Nossa. Aí, tá quase. Ó o meu Diglett, querendo brigar. Agora eu pego. Agora eu pego. Aí, peguei o Trapinche. E agora cadê minha Pokébola? Esqueci de usar minha Pokébola. Olha que legal. Você só batalhou. Você... É. Você não vai... Eu vou lutar aqui. Peguei aqui a minha Lidorina. Deixa eu filmar aqui a luta da Lílian. Lílian, cadê você? Aqui. Beleza. Tô vendo aqui a Lílian vai lutar com o seu... O Diglett. Vou lutar. Meu Growlittle. Deixa eu assistir aqui. Vê que ele tá mais forte do que eu. Ele tá nível 9. Vixe. Ai, ai, ai. Eu vou dar uma... Vamos assistir a luta da Lílian aqui. Vou dar uma mordida. Não, não. É. O Diglett tá um pouquinho mais forte. Não, não. Mas ele apanhou. O Gloril tá... Tá mandando bem. Eu vou continuar na... Na mordida aqui. No bite. Vai, Diglett. O Growlittle usou mordida. Diglett evitou. Beleza. Fight. Vamos roxar. Hum, não deu certo. Vai, vai que vai dar certo. Vai, que bom. O Diglett tá dibrando aí alguns ataques do Growlittle. Ele é maior do que eu, né? É. É mais difícil de lutar. Pense que você vai ter vida fácil porque você não vai. Ataque de areia. É. Não tá. Calma que se o Gloril apanhar você consegue ainda soltar outro Pokémon. A briga aqui tá realmente muito complicada. Eu não sei se vale a pena pegar um Diglett. Não, não vale a pena. Eu não... Eu queria só... Eu volto pra casa. Não teve problema. É, eu volto pra casa. A casa tá aí do lado. Você... É, coitadinho do nosso Gloril apanhou bastante. Ele apanhou bastante. Apanhou. Que nem um ladrão. Vamos usar o Totodile. Vai que o Totodile, sabia? Tá aí. Tá aí. Vamos lá. Tá quase. Tá quase. O Diglett já tá bem cansado. É, Totodile. Vai tentar pegar o Diglett? Não. Não? Não. Quero só dar uma alpada mesmo. Isso, Totodile. Beleza. Quero melhorar, meu Totodile. Tá certo. Aí, ó. O Diglett tá quase indo pro saco. Pode. Ai, meu Deus. Acabou? Acabou. Aê. Ganhei 127 experiências. Aí sim. Ah, HP, defesa. Agora eu vou... É, vamos dar uma recuperada aqui no nosso Pokémon, coitados. Peguei tudo. Recebi a areia. É legal pra pegar alguns itens, né? Vou lá recuperar. É, sem dúvida. Pronto. Deixa eu ir lá. Porque o Diglett, eu não acho que ele vai virar um evoluído. Vai virar um Pokémon bom, entendeu? Ele nunca fica muito forte. É, ele é mais pra você preencher a sua Pokédex. É, então... Já que vocês gostam de colecionar, quem geralmente joga um Pokémon e gosta de ter a Pokédex completa, vale a pena se você ainda não tem. Mas não que vai ser um Pokémon útil pra briga. Ó. O Lilian já vai curar agora. Por que não tá indo? É, você tem que clicar com o botão direito. Ah, esqueci. Esqueci as coisas que não... Aí, ó. Tá vendo já? Automaticamente os seus bichinhos vão ser curados. Pronto. Beleza. Eu queria capturar um Pokémon bom. Ah, sim. Mas isso acho que vai demorar ainda. O meu Totodive foi pro level 9. Ótimo. O meu Growlírio também. Tá pouco. Tá fraco. O Daniel já tá com uma Nidorina já. É, beleza. Vamos ver o que a gente consegue. Na licença. Vamos sair pra caçar. Vamos sair pra caçar. Vamos ver o que tem pra cá. Parece um Tapu aqui. Que bicho é esse? Deixa eu ver. Eu tô com o meu... Vamos ver o que é engraçado esse bicho aqui. Vai, Nidorina. Você vai batalhar aí com a sua Nidorina? Eu vou. Esse aqui não quer brigar? Tá fugindo de mim? Vou jogar em cima dele, talvez. Olha, vem assim ele vai. É. Esse aqui não tá afim de brigar mesmo? É. Tá fugindo do ser. É. Tô vendo. Deixa eu ver. Nossa senhora. Esse é o tamanho do... Aqui tem um pouquinho... Encontrei um pouquinho montado. Esse é chefe, ó. Tá vendo? São os chefes que você tem que lutar aqui. Você tá louco. Esse bicho aqui é muito nervoso. Não, não, não. Esse bicho aqui deve tá mega evoluído. A gente vai precisar ainda comer muito feijão pra... poder enfrentar um bicho desses. Não, não, não. Sem chance. A gente tem que evoluir muito nossos pokémon. É, não. Sem chance. Sem chance. Vamos ver se tem mais. Aqui está vindo um. Vamos dormir. É, vamos dormir. Vai ficar de dia. Beleza. Vem pra caminha. Vem. Vamos pra caminha. Vamos pra caminha. Vamos pra caminha. Pronto. Bom dia. Pronto. Bom dia. Bom dia. Hora de caçar. Hora de caçar. Acordamos. Bem dispostos. A gente não tem peixe, nada pra comer. Daqui a pouco vai dar fome. Ou fome. A gente vai ter que tentar plantar alguma coisa aqui em breve. Quer dizer, o peixe a gente sabe que você só consegue através do... Como é que chama? Magic Carp. É, isso, isso. Então vamos lá. Vamos caçar. Ali na frente, aqui nesse caminho reto aqui a gente está vendo que tem um centro de pokémon. No fundo. Tá. Às vezes a gente acha algumas coisas interessantes. Vou até você. Isso. Será que tem Magic Carps por aqui pra gente papar? Pode ser. Tem tanta água aqui nesses arredores. Cadê? Pera aí que eu estou olhando. Hum. Esse é 21. Se eu tentar matar... A minha Nidorina é 27. Posso tentar caçar esse aqui? Por que não? Aí. Fight, Nidorina. Vamos dar um bite aqui. Nossa, estou quase matando aqui. Olha. Ah, não. Captura ele. Ah, é. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Beg. Beg. Pokebola. Vai. Vamos ver. Esperando. Você capturou. Ei! Que beleza. E eu não sei onde você está. Por que eu te perdi. Tá novinho. Tá novinho, ó. Agora eu tenho um Blitzong. Cadê tu? Tá tu. Pula aí pra eu te ver. Já vi. Já viu, né? Eu tava lá olhando se não tinha Magic Carp. Esse aqui valeu muito a pena. Eu quero... Batalhar. Eu quero pokémons bons. Sim. Olha esse aqui. Para de roubar todos os pokémons. Vai, Nidorina. Mas que chato. É um Shinx. Depois o próximo eu deixo pra você. Bite nele. Paralisou minha Nidorina. Ixi! Já desmaiou. Tá vendo? Que pena. Tá. Vamos procurar mais. Você vai pro centro primeiro. É. Vamos lá pro centro. Vê se você acha algum pokémon que te interesse aí. Aqui tem uma Arbok, mas não. Você tá perto de mim aí? Tô. Tô aqui atrás de você. Não. Nossa, olha. Olha o tamanho desse bicho aí. Lembra que pokémon é esse? Nossa, não sei se o pokémon é esse não. Nível 70. Tchau. Tchau. Oi. Tchau. Vamos ali pro centro. Vê o que tem. Vamos. Os bichos aqui não são fracos não. Eu só tô com o Grolir e com o Tantodilo. Eu quero virar o Croconal. Mas eu vou precisar... Ih, ó. É o Nidoran que veio aqui. O Nidoran? Eu quero o Nidoran. Sai fora. Ei. Ele procurou briga. Olha. Soltou carne aqui. Olha que legal. Pegando os pokémons você consegue... Sim. Olha aí. Pega a carne. Meu inventário tá cheio. Deixa eu jogar essa areia aqui. É. O meu também tá cheio porque eu tô passando por ela e não estou pegando. Beleza. Peguei carne de porco. Gostoso. Eu queria tentar pegar um pokémombão. Vamos ver. Vem pra cá. Que deve ter nesses arredores aqui. Sempre tem. Aqui, ó. Vê se você gosta desse nível 9 aqui. É bem pequenininho. Tá vendo? Só se for pro Bacolhar. Eu não sei ele. Que pokémon é esse? Pera aí. Pera aí. É o macaquinho. Cadê ele? Subiu? Ele tava aí embaixo. Tomodoril. Tomodoril e o pokémon subiu. Ele tá aqui. Ó. Vou aproveitar pra consertar meus pokémons aqui. Você tem algum que você queira curar? Já aproveita que tá aqui pertinho. Não. Vou te esperar, vai. Beleza. Aqui já tá todo mundo curado. Oi. Oi, Lili. Posso caçar? Vamos, vamos caçar. Pode. Pode. Você deixa eu tentar também? Tá. Você vai. O próximo é seu. Escolhe um que você goste. Ai, não. Esse aqui eu quero pra... Pra treinar. Olha. O Shinx. O Shinx. E a gente tá enfrentando o Shinx. Mandou o Groliro. Mordeu. 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 Mordeu de novo. Esse aqui eu quero com mids. Uhum. Embora disso. Ai, coitado, o Shink não vai ter chance nenhuma. Tadinho, eu também vi o Groliro. Sacanagem. É uma covardia essa luta, hein? Pois é. Acabou. A critical hit. Já Elvis. Desmaiou. Desmaiou, Shink desmaiou. Eu peguei redstone, tá vendo como é bom a gente... Não só capturar, peguei redstone. É ótimo pra pegar itens. Então. Eu queria um pra capturar. Também, mas onde a gente pode encontrar? A gente vai ter que passear por aí, né? Então vamos, vamos passear. Ali tem um crab. Mas o crab... Muito ruim, né? E esse bicho que tá pulando ali, não te interessa não, Lilo? Peguei lá. 43 de experiência? É, tem interesse. O difícil é você conseguir enfrentar. Tá. Vamos andar uma de louca aí. Opa! Nossa! Esse Groliro é o mais corajoso da face da terra. Não. Não quis saber de fato não. Não quis não. Ele foi embora. Deu as costas e foi embora. Falou, não. Não perco meu tempo com lutas fáceis. Tá, vamos subir. Vamos, vamos subir. Vamos procurar outra coisa. Tem um crab, mas... O crab é só se for... Pra pegar item, né? Uhum. Pra batalhar mesmo. Tá, vamos lá. Tem o Diglett, mas... Tem o Diglett. 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 Nossa, já acabou. Ele é mais pra terra, né? É bom. Assim... Aí ganhei. Terra. Não quero terra. Por isso que eu já falei. Nem quero ir no Diglett. É. A Lidorena tá ficando forte. É, então. E esse bichinho aqui? Essa tartareira aqui. Ô, meu avô. Formiguinho. 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 Não te quero, Diglett. Só tem Diglett. É. Essa região aqui tá infestada de Diglett. 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 Vamos subir, vai? Cadê tu? Estou aqui. Você quer subir aqui nesse bancão de areia? Estou te vendo. A gente tá no bioma do deserto. Então, bem provável que em cada bioma a gente encontre... Vamos perto da floresta, vai. É. Se a gente for pra floresta, a gente vai encontrar outros tipos. Cadê tu? Vamos embora. Vou te seguindo aqui. Pode ir reto que aí a gente vai pra floresta. E lá, provavelmente... Aqui tá com muito Diglett. Vai haver outros tipos de Pokémon. Diglett. Crab. É. Aqui é deserto. A gente tá muito limitado. Um trailer. Esse aqui... Você pode fazer negócio com ele, ó. Olha. Ele... Ele tá querendo um Nidorino. Nidorino. Não tem um Nidorino. Tá vendo? Aqui você pode fazer negócio. Tem vários personagens não jogáveis. O Daniel tá com... O Daniel tá com... Quatro. Pokémons. Eu só tô com dois. É. Mas acho que seis é o máximo que você pode levar, né? Então, eu preciso pesquisar isso. É. Eu também. O que a gente faz com os dois Pokémons? Pois é. É. Boa pergunta. Vambora. Vambora. Daniel, cadê o Pokémon? Não sei. Ó. Vamos ali pra aquelas montanhas. Tá vendo? Aquela colina ali. Deve esconder alguns Pokémons bons. Pokémon de galinha. Aqui é a Regina Cazé. É. O pessoal chamava ela de Regina Cazé. Ah. Pode crer. Vai, Lidorina. Pra cima dele. Não quis saber, não. Ó. Magmar. É o Magmar. Ah. Você tá roubando todos os meus. Ó. A briga aqui vai ser boa, galera. Nossa. Tenta capturar. Ele tá... Ele não deixou capturar ninguém. Dá licença, que agora eu vou capturar. Ah, é? É. Vou tentar atrapalhar o seu negócio. Hum. Deixa eu... Porque o Pokémon já está numa batalha. Jura? Ó. Tô começando a dar porrada no Magmar. Mais uma aqui. Eu vou tentar capturar. Aí, ó. Deixa eu jogar a minha Pokébola nele. Vai! Por que que você não tá com um Great Ball e outra Ball? É. Esqueci. Esperto. Escapou. Escapou e ainda deu uma porrada na minha Lidorina. Dá um run. Aí que eu pego ela, então. Tá. Ó. Escapei. Vai. Vai lá que ele tá mais fraquinho. Aproveitar e vou consertar a minha Lidorina. E vou pegar mais outra Ball aqui, porque essa bolinha aqui não tá com nada. É. Magmar. Fight. Será que eu consigo fazer qualquer coisa? Ixi. É. Tô... O Magmar... Ficou confuso. Ficou confuso. Ixi. Ixi. Coitado. É. Esse aqui tá. Não, 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 não. Ó. Vou trazer umas Ultra Balls aqui pra gente. Eu vou tentar jogar a Pokebola nela. Ah. Beleza. Vou usar uma Ultra Ball. É. Melhor. Esse Pokémon no nível... Ixi. Olha só. Um monte de Buzz veio lutar comigo. Run. É. Já acabou com a Minidorina. É. O Magmar também, lógico, né? Run. Pegar um Furrowing aqui. Vou tentar usar o Totodile, mas não. Nossa. Só tô apanhando aqui. Eu também. Deixei pra casa. Ele vai acabar com todos os meus Pokémons. Nossa, você é louca. Level 62, bebeu? Eu vou... A Magmar acabou. Meu Deus. Que surra, gente. Com os meus Pokémons mesmo. É. Não foi fácil, não, galera. Não é fácil, não. Vai. Eu quero pegar a Pokémons. Também quero. Vou curar meus Pokémons. Todo mundo morre aqui. Não desisto. É brasileiro. Não desiste nunca. Ih. Que beleza. É. Deixa eu ver. Cadê o Magmar? Eu tava quase pegando aquele Magmar. Eu não tava com a bola certa. É. Então. Vamos dormir que ficou escuro. É. Agora tá meio que ele boa. Vê. Vamos lá. Ah, não. Foge desse imã de Buzz aí. Não consegui escapar e já matou aqui, ó. Eu vou é dormir. Ai, que saco. Tchau. Nossa, mas tá muito perigoso aqui. A Lilica foi dormir. É. Matou todos. Ela tem um longo dia pela frente procurando Pokémons. Ah, fez bem. Eu não quero capturar a dica. É. Matou todos, ó. Deixa eu curar meus Pokémons aqui e já vamos dormir. Lilica tá dormindo. Nossa. Que trabalheiro. Só de encostar, passar perto, aquele Pokémon já quer saber de partir pra ignorância, gente. E como parte pra ignorância? Oh, Magmar assim. Deu uma surra no nosso Pokémon. Que olha. É. Pelo amor de Deus. Quer dizer, eu vou tentar até colocar um Expisher. É, é bom. Ai. Ai, ai. O Duna. O Duna. Ela tá querendo sassaricar nos cachorros. Ai, eu tô jogando Expisher. Não, não cabe não. Opa. Aí, ó. Tá. Vamos lá. Aqui tem outro Growlittle. Tem. Mas eu não quero. Você tem um Growlittle? Não, é. Eu vou tentar jogar esse aqui. Falta a Nidorina. Ai, eu não quero me atacar aqui. Aí, ó. Vou bater nesse Pokémon. Putinha. Vamos ver. Putinha. Vamos ver. Bate. Tô mordendo. Opa. Faz bem. Spread. Quase peguei em nós. Fight. Morder. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar usar uma... Que bom legal. Nossa. O Growlittle escapou. Tem que tentar usar uma Ultra Ball. Joguei uma Ultra Ball. Hei! Tá capturado. Conseguiu? Melhorei minha Nidorina. Que beleza. Agora eu posso escolher. Tô lutando aqui. Tô lutando aqui com o meu Totodai. Tô lutando aqui com o meu Totodai. Beleza. Tô lutando aqui com o meu Totodai. Tô lutando aqui com o meu Totodai. Tô lutando aqui com o meu Totodai. eu vou comer. O Brolyro já resolveu atacar a minha Nidorina aqui. Deixa eu dar uma recuperada nos meus pokémons aí. Não é brincadeira não. Minha Nidorina tá indo pro saco. Acompanhando o Brolyro? É porque eu já tava fraco. Desmaiou. Vou ter que mandar o Plurloin aqui. Esse bicho quer lutar comigo, filho da... Ô, louco. João, eu não quero escolher ninguém. Olha, ele tá bem na porta. Meu Deus do céu. Vou fechar a porta. Sai, seu louco. A gente quer sair, o bicho quer lutar. Meu Deus do céu. Vai pegar alguém do seu tamanho? Pronto. Gente, só fala Diglett, né? Diglett. 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 Pronto. Tá todo mundo curado. Nossa, está com os pokémons super... fortes, não? Uhum. É, mas ainda falta muito aqui, ó. Cuidado com esse Uribu aqui, se você for sair... Eu vou usar uma... O Uribu não tá pra brincadeira, não. É o meu Brolyro. Pronto. Como é que eu saio daqui agora? Uhum. É, daqui a pouco a gente vai ter que fazer... Como é que eu saio daqui? Um Diglett resolveu brigar comigo. Mas escolhe, você vai ter que escolher um desses aí. É. Isso. Pronto. Pronto. Deixa eu dar porrada aqui nesse Diglett. Volte. Diglett. 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 Ai, eu não quero toda hora. Diglett. Esse bicho chato serve até. Nossa, esse Diglett aqui tá dando trabalho pra mim. Você tá pegando o Diglett? Só pega pra... Olha. Cadê você? O Diglett ele é super... O Diglett ele é super... Nossa, acabou a caminhada. Não acho você. É, eu tô aqui do lado de fora, lutando contra um Diglett. Nossa, esse bicho é bom de briga, viu? Você acabou comigo. Ah, tô vendo você aqui. Você não conseguiu nem fugir. Nossa senhora. Ai, agora eu consegui. Matou o meu. Sou dolorido aqui. Deixa eu ver o que eu posso jogar. Olha só, tirei metade da vida do Diglett. Morte. Diglett. Pai. Até que enfim. Nossa senhora. Você vai pegar o que? Apareceu outro Diglett. Sai. Não quero. Nossa, já matou aqui. Acabou com os pokémon. Esperou. Deixa eu ver o que esse cidadão tem aqui. É difícil de pegar esses Diglett aqui. Ele nem é tão bom de briga assim. Mas eu acho que o tipo de pokémon dele leva muita vantagem em relação ao que estou usando agora. Preciso comprar mais itens de batalha. Tá. Poxa, não vai evoluir ninguém. Acabou meus pokémons aqui. Esses malditos Diglett. Arregaçaram comigo. Lá vou eu aqui usar a maquininha para restaurar meus pokémons. Beleza. Estou bem pronto. É. Não é fácil. Tem que ter muita paciência para evoluir. Vocês vão apanhar muito antes de começar a bater. Sai com esse bebê para lá. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Esse aqui é psíquico. Esse pokémon aqui. Sim. Ele é chefe. O que acontece se eu tentar jogar o bicho? Estou lutando aqui. Ninguém me jogou. Fight. Vou usar a pistola de água. Toto Daiya está... Está mandando ver aqui. Opa. Um Jengar. Olha. Ele é 33. Talvez até dê para pegar. Não. Ele é 38. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou ficar mais. Eu acho que vai escapar. Nossa esse bicho aqui é muito difícil. Vou ficar... Ih acabou com o meu Toto Daiya. Vou ter que voltar para casa. Eu estava lutando e cliquei para pegar ele errado. Ah, vou fazer ele. Vou usar o oxalote aqui. Esse bicho aqui é muito difícil. Já me tornou meu oxalote. Vou voltar para minha casa. Volta. Já acabou com o outro. Paralisei o Jenga. Bom, cadê você? Estou aqui. Continuo apanhando aqui. Nossa, que bicho que eu preciso para matar esse aquele? Só estou apanhando. Ele é Pokémon psíquico, né? É. Consegui acertar um nele agora. Bom, eu vou batalhar aqui. Com batalha de chefe você não pode usar Poké Ball. Você tem que derrotar. Já era os Pokémon. É, aqui a turma vai ter que comer bastante feijão, viu? Para pegar esse bicho. Cicleta. 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 Bom, então eu vou tentar lutar aqui. O que é isso? Não. É. O negócio aqui faz barulho de micro-ondas quando você termina. De forno, né? Não quero lutar com o Digret, caramba. Escaprei. Espera aí que eu vou ter que ir para casa também. É, aqui todos os Pokémon são difíceis de pegar, viu? Estão ficando sérias de dificuldades. Precisava valer muito. Você está perto de casa? Deixa eu voltar. Estou. Estou perto de casa. Um trader. Vamos lá. Está difícil a vida de caçador de Pokémon. É. Eu tenho que evoluir meus outros Pokémons aqui, ó. É. Deixa eu escolher aqui um. Qual que eu estava me dando melhor aqui, mano? Vou tentar evoluir o Oshawottes. Vou dar uma melhoradinha, amiga. Eu não quero lutar com Tortadile, não. Deixe-o chato. Opa! O Oshawottes vai evoluir. Ai, deixa eu ver. Olha. Eu quero evoluir também! Ó. E agora ele virou um Dewott. eu não quero lutar com o digret, eu to apanhando o digret, porque eu to dando run, eu não quero samba, tem o digret me perseguindo as paciências pronto, acabei com as rarequíndicas agora deixa eu voltar para lutar contra aquele chefe, vamos ver se tem alguma chance olha que pokémon daora esse aqui olha isso aqui é o dunsparce vamos ver o que você consegue ixi, já desmaí eu não quero lutar com o Diglett os Diglett são muito brilhantes vamos dormir vamos dormir que está tarde aqui e a gente não vai conseguir chegar muito bem não quero lutar com o Diglett ele está aí na porta ele está aí na porta está esperando só para uma oportunidade de vir aqui bater na gente, falar sério cadê o Goldin? 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 vou saber cadê aquele chefe uma humilhação foi tão grande que eu estou até agora procurando o chefe olha, estou com o mão vermelho aqui estou ficando engraçado onde você está? estou aqui, eu venho atrás desse aqui que bicho é esse aqui? você sabe? é um Slugman olha o Slugman ele parece um caracol cadê? é, eu vou dar um Tail Whip cadê você? já era ok eu sou Pokémon de fogo eu sou Pokémon de água já deu um ah, Diglett não pelo amor de Deus nossa, mas aqui está uma verdadeira infestação de Diglett sim caramba bichos chatos bichos chatos vou lutar contra o Magma total escape de que escape de quem aqui? não deve escapar não não, esse aqui pega bem o Magma porque o Magma é de fogo eu sou de água eu também estou usando aqui Water Gun 1 ixi, eu venho matando não era, eu queria ter usado eu estou aqui lutando eu estou aqui lutando com o Boni fight Water Gun vai, Totodile eu quero um Croconala Water Gun deixa eu curar meu The Watch está sendo super é eu estou vendo nossa, agora o bicho está pegando aqui, viu galera super super eficiente estou vendo está acabando com o Pig Knight water Gun vai, vamos usar a minha pistola Vullaby Vullaby foi super eficiente 479 de experiência opa fui pro level e eu quero melhorar minha Water Gun e eu recolhi Blaze Powder e Gun Powder take all agora eu preciso pra casa que eu apanho pra 15 e eu vou é bom me recuperar um pouquinho meu Totodile foi pro level 13 eu quero jogar uma Pokébola nele eu queria pegar eu queria pegar qualquer Pokémon entendeu sim mas vamos ver aí, peguei o Vullaby yes você voltou pra casa? aham voltei eu também vou voltar pra casa deixa eu curar meus Pokémons curar os Pokémons é, agora eu preciso saber o que que eu faço com esse excesso de Pokémons aqui eu vou conseguir capturar mais Pokémons ali desse 6 é isso que a gente vai descobrir no próximo episódio com certeza é isso aí galera eu imporio quanto estou com o Totodile e o Growlírio o meu Totodile foi uma boa luta que beleza aí sim eu comecei level 5 com o meu Totodile agora né o Daniel já encheu eu tô com medo próximo episódio que a gente vai descobrir legal agora que são elas galera então vocês é, tá da hora então vocês estão gostando eu não esqueço de deixar uma curtidinha aí totalmente inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito compartilha o vídeo e adiciona os favoritos deixando mais uma vez um super abração e até o próximo vídeo de Pixelmon galera é isso tchau tchau tchau